Fala aí rapaziadinha, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje rapaziada eu trago pra vocês um vídeo muito bom e bem explicativo. Então assista esse vídeo até o final pra você não perder algumas explicações nesse vídeo pessoal. Porque algumas dicas aqui são muito boas e você pode usar no seu modo carreira, tá bom? E no vídeo de hoje eu trago pra vocês o melhor FTS pra você jogar modo carreira. O FTS Sul-Americano Pés Brazucas é a melhor versão que existe pra você jogar modo carreira. O principal destaque do mod é que tem o Brasileirão Série A e também a Série B totalmente completas. E o melhor, ainda tem rebaixamento e acesso da primeira para a segunda e da segunda pra primeira, né? Infelizmente a Série C está de enfeite aqui no jogo, né? Não tem como você... Enfeite que eu falo, não tem como você subir da Série C pra Série B. Mas você pode jogar também a modo amistoso com alguns times da Série C e também fazer modo torneio com times da Série C, né? Ok, a Libertadores também está aqui pra vocês, totalmente completinha, né? Show demais. E temos aqui todos os times brasileiros na Libertadores, né? Enfim, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso modo carreira, né? Pra vocês verem que esse aqui é o melhor FTS pra você jogar modo carreira, ok? Bom, você pode escolher times da Série B, né? Pra estar jogando. E você tem que usar um pouquinho da imaginação. Como assim? Só um exemplo. Se você assumir uma equipe, a Chapecoense, você pode entrar como SAF, né? SAF, acho que é SAF, SAF, não lembro. Como tem aqui, ó, o Botafogo, como tem o Bahia, como tem o Vasco da Gama e o Bragantino. Então, você pode usar a imaginação pra isso, tá bom? Então, vamos aqui começar uma carreira. Deixa eu ver. Vou começar aqui no Bahia, tá bom? Só pra gente brincar aqui um pouquinho. Quando você escolher um time que é SAF, você pode usar o dinheiro infinito, né? Eu não recomendo usar o dinheiro infinito porque perde o realismo, né? Mas, um exemplo. O Bahia é SAF. Então, posso fazer aqui, ó, investimento no clube. Eu vou fazer só dois investimentos pra não perder o realismo, ok? Dois investimentos por temporada tá muito bom. Então, você também pode ir melhorando o seu estádio, dependendo do estádio, né? Se o estádio for pequeno, poderá aumentar a capacidade. A única coisa que eu vou mudar aqui na fonte nova é o gramado, né? O gramado agora vai ser sintético, certinho? Então, beleza, né? Bom, você vai começar a sua carreira aqui, ó, no time que você escolheu, né? Eu escolhi o Bahia. Então, o meu modo carreira vai ser dessa maneira. Vai ser o Bahia SAF, né? O Bahia City agora. O Bahia é uma equipe que tem dinheiro, né? Tem investimento. Então, eu vou mandar muitos jogadores aqui que, entre aspas, né? Tem um overall muito baixo, fecha aspas. E são inúteis, né? Entre aspas, fecha aspas. Então, eu vou, tipo, liberar alguns jogadores que não servem para a nossa nova equipe. E no passar de três anos, vamos fazer o Bahia City ter o melhor elenco da América do Sul. Claro, se a gente conquistar alguma coisa na segunda temporada, né? Tem que também pensar nisso, né? Você não pode sair contratando e não ganhar nada. E é sacanagem. E também não pode sair contratando jogadores aleatoriamente, né? Tipo, já chegar no Flamengo e trazer o Arrascaíta na primeira temporada. Isso perde totalmente o realismo. Mas é claro que eu vou explicar para vocês tudo daqui a pouco, né? Só estou vendendo aqui alguns jogadores, né? Que receber propostas. Estou aceitando tudo sem pedir mais, né? O que veio tá bom. Então, ok, né? Vamos aqui nas transferências e vamos contratar, né? Bom, aqui no Atlético Paranaense, eu vou fazer uma oferta para o Terence. Por que Terence? Terence do Atlético Paranaense não tem grandes ambições. O Atlético Paranaense não é um time que vai ganhar o Brasileirão. Pode ganhar a Copa do Brasil, mas é bem difícil. Então, Terence aceitou o nosso novo projeto, né? Primeira contratação. Contratar jogadores do Botafogo não é uma boa. Porque o time também é safe. E tá fazendo a mesma coisa. SAF, né? Eu acho que é SAF. E tá fazendo a mesma coisa que a gente. E o Coritiba? Coritiba é um time que precisa de dinheiro. Então, com certeza, aceitaria a proposta de qualquer jogador. Eu vou oferecer aqui um valor pelo Aleph Manga. Mano, gosto muito desse cara. Joga muita bola. Então, o Manga vai vir para o Bahia, né? Ok. Aqui no Flamengo também não tem a mínima... O mínimo cabimento, né? Trazer algum craque aqui no Flamengo. Mas você pode vir aqui, ó. E trazer o Matheus França ou o Matheus Gonçalves. Ué, mano? Por que? Os caras são promessas. Tem mercado na Europa? Tem. Mas você pode oferecer um valor muito alto. O Flamengo, com certeza, ia aceitar essa proposta, né? Ok. Aqui na Série B, podemos contratar qualquer jogador. Mas é claro que eu vou contratar o melhor, né? Ribamar aqui na nossa equipe. Beleza. Contratei quem eu tinha que contratar, né? Não, peraí. Faltou um jogador. Faltou um jogador que eu gosto muito dele. Vou vir aqui no Fortaleza, né? O Fortaleza, que é um rival da gente no Nordeste, né? E para eles aceitarem uma proposta, tem que ser uma proposta boa. E eu vou trazer o Hércules para a nossa equipe. O cara é muito bom e vai valorizar muito bem aqui na nossa equipe, né? Como eu disse, eu vim para mesclar no Bahia. Vou deixar juventude e experiência, né? Ok. Nosso time aqui, ó. Primeiramente, primeira temporada, vou me preocupar com meio para frente, né? Nosso time aqui está com Terence, Ricardo Goulart, Hércules e Danielzinho, né? Ale Femanga e Ribamar completam o nosso time, né? Muito bom, muito bom mesmo. Bom, vamos simular aqui essa partida aqui, ó. Só para a gente adiantar uma semana, né? Perdemos aqui a Florida Cup. Só que eu não estou nem aí para isso, né? E agora recebemos algumas propostas de alguns jogadores, né? Para você aí que é torcedor do Bahia ou acompanha futebol mais do que eu, me responde. Eu vendi algum jogador bom? Só me responde isso, tá bom? Ok. Bom, aqui no Bahia, como é a primeira temporada, a gente só está no Brasileirão, porque o Bahia acabou de subir. Então, temos aqui o Brasileirão para disputar, né? 38 rodadas para buscar a Libertadores. E temos aqui a Copa do Brasil, né? Para chegar no mínimo nas quartas de final. Libertadores e Sul-Americana, estamos fora, né? Estamos fora. E você pode colocar metas no seu modo carreira também, pessoal. Como assim metas? Eu vim para o Bahia para contratar e formar uma boa equipe, né? Bom, as metas é assim. Você não pode contratar mais de 5 jogadores por janela. Você não pode pedir muitos jogadores por empréstimo. Você não pode gastar mais que 200 milhões, já que é o Bahia, né? Tem investimento, mas mais de 200 milhões por ano. E você também não pode sair contratando todo mundo de primeira. Tipo, vou trazer o Yuri Roberto, o Pedro e o Rascaeta. Depois eu trago o Gabigol e o... Mano, isso não faz sentido. É bom você contratar jogadores que estão em equipes que aceitariam a proposta da venda dos jogadores, né? Eu acho que para mim faz mais sentido, né? Com certeza faz. Bom, e é isso. Nem anunciei para vocês, né? Mas já joguei na comunidade há um bom tempo. Vou fazer o modo carreira nesse FTS para vocês no nosso canal secundário. E joguei na comunidade agora mesmo. Olha na comunidade o que eu joguei, né? Para qual time devemos ir, certinho? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado por vocês terem assistido. Um grande abraço. Tamo junto. Até amanhã. Valeu. É nóis. Fui. Tchau. 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 Tchau.